Pessoal, pessoal, só um recadinho aqui antes de começar o vídeo, amanhã, 11h30 da manhã, vou soltar uma paródia de Brawl Stars, a primeira paródia do canal de muitas, eu espero. Então, espero vocês amanhã, que vai ser muito incrível essa paródia, 11h30, primeira paródia do canal. É, vamo que vamo, né? E bora pro vídeo. Oi, Yane News! E fala aí, pessoal, e a Gostinho de volta aqui na área. Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, dessa vez, com uma coisa surreal. O cara que conseguiu o impossível, sim! Dois lendários de uma vez, nós vamos ver esse feito maravilhoso, mano. Meu, eu não tô acreditando até agora, eu vi o vídeo, não acreditei, primeiramente, eu queria mandar um abraço pelo meu amigo Gokuzinho maravilhoso, que mandou esse vídeo pra mim, e falou, mano, Yago, olha isso, eu olhei e falei, caraca, viado, como que é possível? Aconteceu, o cara ganhou dois lendários de uma vez, mano, tipo, abriu, abriu, lendário, lendário. Então, vamo conferir aqui, é, sobre esse cara aqui, mano, um cara muito bacana. É, como vocês podem ver aqui, ó, já mudei de cena aqui, calma aí, um segundito. Tamo aqui com a tela aqui pra gente reagir ao vídeo do cara que ganhou dois lendários de uma vez. E, vamo ver, né, só uma coisa, galera. É, se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho. Me segue no Instagram, porque lá no Instagram tem Dift Card todo dia, e eu faço live todo dia na SpringCraft. Hoje eu vou tá jogando à tarde na SpringCraft, enfim, vem me ver também, que eu jogo pra caramba Brawl Stars lá na SpringCraft. O link tá na descrição, tudo tá na descrição, então o link tá na descrição. Mas, mano, vamo lá, velho. Esse cara aqui, mano, ele chama Muffin. É, pra eu achar o canal dele, demorou milhões de anos, porque é muito complicado. É, não achava o canal dele de jeito nenhum, eu só achei num vídeo, tipo, ah, os top 10 reações de lendários, ele tava lá. E era, tipo, um vídeo árabe, tá ligado? Então, foi muito complicado achar o canal dele. Ele se chama Muffin, ele é top jogador aí, não sei qual a posição dele no top, de Israel. É, então foi muito complicado achar ele, porque ele é israelense, né, ação lá é Israel. E foi muito complicado achar o canal, já falei, porque, porque sim, porque é de Israel. E ele fala hebraico. Eu não sabia, não fazia nem ideia qual que era a língua desse cara. Vou pôr o fone aqui, né, pra gente reagir aí, esse cara. E ele tá fazendo live, ele faz muita live. O canal dele tá na descrição, chama Muffin. É, ele tá fazendo uma live, e ele resolveu abrir umas caixas, ele comprou várias gemas aqui, ó. Eu não consigo saber qual é o momento exato em que ele começou, aqui, ó. Aqui, ele comprou várias gemas, ele até escondeu a tela, escondeu o e-mail dele, claro. Comprou aí duas mil, duas mil gemas, e começou a abrir, mano. Então, vamos começar a ver. Ó, vamos, aqui que é interessante. Ó, vamos lá. Aqui, ele vai comprar as gemas, tá? Vou pular aqui uns segundinhos pra frente, só pra gente ver o negócio. E olhem só, ele está com 0.5. 0.27% de chance de ganhar Brother Lendário. 0.27% de chance, cara. Tá ali, não tem segredo, né, Muffin? E esse cara, você vai ver que a língua dele é muito diferente de árabe. Árabe, os caras falam um pouquinho mais enrolado, parece. Esse cara tá falando em hebraico, por isso que é muito difícil. Vamos continuar. É, você vê aí que tá tranquilo. Ele tem aí bastante chance até. Galera, 0.17%, ó, só pra falar pra você, 0.17% de chance de ganhar um Lendário é muita coisa. 0.27%, desculpa. É bastante coisa, tá? Geralmente, eu já fiquei, acho que, com 0.15. É muito difícil ter 0.20. Você tem que abrir muita caixa. Então, esse cara já abriu muita caixa pra ter isso. Quanto mais você abre caixa, mais aumentam suas chances de ganhar Brawlers Lendários. E ele tinha 0.27, que é muita coisa. E ele tava abrindo aí suave, né? Ele começa a abrir, vamos pular um pouquinho pra frente. Você pode ver, eu vou pular aqui porque não vai vir nada, né? Tá vendo que ele vai abrindo como quem não quer nada. A conta dele tá praticamente full, tá? Por isso que ele não ganha Powerpoint, ele só tá ganhando bagulho. Eles só faltam os Brawlers, realmente, que faltam pra ele, que são lendários, eu acho, né? Obviamente. Ele continua abrindo como quem não quer nada. Abre, não ganha nada, abre, não ganha nada. Aí ele ganhou a Star Power do Primo, né? Aí deu sorte pra caramba, foi uma abertura tremenda dele, ó. Vamos lá. Veio a Star Power do Primo, ele não ficou muito feliz, como você vê, nem reação tem, nem reação teve direito. Ganhou a Star Power do Primo. Ok, bacana. Lembrando que pra ganhar a Star Power as chances não mudam, são sempre 1% de chance de ganhar a Star Power, tá? Vamos continuar. Ó, ganhou a Star Power do Primo, vou passar um pouquinho aqui pra gente, ó. Ganhou a Gema, ganhou a Gema. E aqui tá a jogada do bagulho, mano. Se preparem. Ele tá suave, né? A galera se inscreveu no canal dele. Tudo feliz. Vai abrir uma caixa. Vamos lá, Muffin. Vamos lá. Não veio nada, não veio nada, não veio nada, Muffin. Poxa, Muffin. Qual foi, Muffin? A gente tá trolando, Muffin. Vem, Muffin. Vem coisa nova, Muffin. Vamos, Muffin. Abre isso aí. Ó, vamos aí. Ele vai abrir, ele vai abrir. Olhem a reação desse cara, velho. Ele ficou muito feliz. Este cara ficou muito feliz. Muito feliz mesmo. Da hora, né, mano? Eu não sei o que ele tá falando, milhão de dólar, não sei o quê. Muito bacana, bacana. Ele já tinha um lendário. Ele já tinha um Spike, tá? Tava faltando o Leon e o Crow pra ele. Muito bacana, bacana. Show de bola. Parabéns pra ele. Conseguiu aí um Brown lendário, ó. Palmas para o Muffin. É, vou esperar, né, um pouquinho. Ele tá comemorando, felizão. Ficou felizão, né, mano? Felizão, da hora. Exatamente. Ai, meu Deus. Eu fico surpreso vendo. Uma vontade de... Uma vontade de... Me emoção é de verdade. Eu sei qual é a emoção de Gabriel lendário. Ele não tava com... Ó, esse cara, atualmente, ele tem 15 mil troféus. Ele tava com 7 mil esse tempo. Que legal, mano. Eu não tô entendendo porra nenhuma do que ele tá falando Na minha opinião A reação dele foi light Não foi absurda Se fosse eu, ganhasse dois brothers em uma caixa só Eu ia, nossa senhora do céu Eu ia cagar tijolo, mano Eu ia quebrar essa cadeira Nossa, eu ia pular, espirnear Dois brothers em uma caixa só é outro nível Eu quero o print da caixa, cadê? Galera O que eu faço com um cara desse? Você, pensa, pensa comigo Você tá na sua casa Joga Brawl Stars há 20 mil anos Não ganhou um brother lendário na sua vida Aí chega um desgramento E ganha dois Em uma caixa só Mano, não tem como, velho Ele ganhou dois lendários em uma caixa só, velho Isso aqui, pessoal Eu não sei se vocês entendem o nível disso aqui A chance de ganhar brawler lendário dele Tava 0.27 Essa chance caiu em uma caixa só Dois brawlers lendários Galera, isso é um dos acontecimentos mais raros que existe no Brawl Stars Se eu não me engano, deve ter sido o único caso do mundo, tá ligado? É muito raro Ganhar lendário já é difícil Dois lendários em uma caixa só Ele printou ainda Digno, digno de print Parabéns, mano Nossa, eu ia tá louco Eu juro pra vocês Eu ia tá maluco, mano Eu ia tá maluco, mano Nem como não Não é possível O cara tá em choque até agora, mano Eu ia tá em choque também Tem que tá maluco Depois disso, nossa Nunca mais Depois ele maximizou os brawlers Ganhou a Star Power do Frank Aqui, ó Não sei se vocês viram Não sei se vocês viram Ganhou a Star Power do Frank Comprou a skinzinha do Crow O Fênix é gemado, né? Cara é gemado Gemadaço Mas não compete comigo, não Já foi jogar com o Leon, né, Muffin? Tem que jogar com o Leon, né, bebê? Nenhum brawler tem que jogar, né, meu querido? Ou se não, né? Fazer o quê, meu querido? Enfim, galera Esse é o cara mais cagado do mundo Nunca vi um cara tão cagado que nem ele Esse vídeo não é muito rodado Não é muito conhecido Então, trouxe aqui pra vocês Porque quase ninguém conhece esse vídeo É, créditos ao Muffin O canal dele tá na descrição Muito bacana E pra gente Pra gente descontrair um pouco Eu tô afim de jogar com o Brawler lendário Então bora pra uma partida de Brawler lendário Bom, pessoal Fazia muito tempo que eu não jogava de Crow Tava com saudades desse Brawler lindo Lindo, né? Porque forte não é tanto Mas é lindo Tava com saudades do Crow, mano Vambora 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 E em homenagem ao nosso Muffin Que ganhou aí dois lendários Numa caixa só A gente joga de Crow, né? Pelo menos agora, né? Umas partidinhas humildes Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Mampancita Eu não brinco em serviço não Meu amigo Tu vai morrer Falei que tu vai morrer Tu vai morrer Ainda bem que meu veneninho te dá bastante dano Dá tempo de eu te dar um daninho aqui, ó Na cabeça, meu amigo Na cabeça, mano Tem nem como ficar vivo, meu Eu quero saber onde estaram todas as pessoas, meu amigo Manita Eu quero saber onde estaram todas as pessoas Onde estaram todas as pessoas Nossa Vamos lá Ai, meu Deus do céu Eu não quero mais Mas não tem como Não tem como eu lutar contra uma Spike Um Spike e Sakura Não tem como, não Vamos jogar mais uma Só pelo meme, né? Só pelo meme, mano Porque vai ter tempo Não quero jogar para ter Crow Então bora que bora Vamos que eles vão E quando eu vou acabar a batida, eu volto Vamos que vamos Começou aqui, meus amigos Vamos lá Não me engane com a Crow, meu parça Um, dois, três Quatro Five Six Six Nossa, olha quanta caixa tem ali, mano Mas eu não vou lá Porque como o Crow não pega a caixa tão rápido A gente pega essas das bordinhas Agora a gente vai encher o saco daquela Sherry A gente precisava dar uma venenada nela, mano Bom, foi bom, tudo bem Dois bobos Já pega o quê? Os dois aqui, ó Agora o que a gente tem que ficar ligeiro é com essa Pan, mano Essa Pan vai ser chata, meu Ela rodou pra gente, a gente roda pra ela Eu vou confiar Geralmente eu não confio muito na galera do Showdown Mas na Pan eu vou confiar Não deveria confiar numa Pan Por ser uma Pan E ser um bicho totalmente forte Mas E com isso Eu acabo a gameplay de hoje Muito obrigado, Crow É, você Fui inútil Mas tudo bem Iago falando Um grande abraço Não percam a minha paródia amanhã E valeu Falou e fui Tamo junto Beijinho Tchau 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 Tchau